Música 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 Rap do Miniscraft Rap do Miniscraft Rap do Miniscraft Fala galerinha do Youtube Aqui a gente tá falando Eu sou o Jota Castruzzi E galera Na primeira gameplay Gameplay de dois mil dezo Nove Tem dois mil dezoito ainda né Sempre assina Sai Pegar uma doze Eu acabo com esse cara Sai misera Que bosta Ah os caras vão tretar Se não tretar Você vai ficar bravo Ah o cara bugando Tá bom Quer tomar snaipada Caraca mentira Toma essa snaipada Ah mano Os caras ruxando Eu vou matar os dois Porque aqui É clã MN Matadores de noobs Caceta Caceta velho O cara não acertou um tiro Cara chato Toma Vem pegar Vem Vem pegar Vem pegar Pra ver se Não tinha Não tinha Redondo a puça Toma Mais um tiro Tá Você sabe né Tu morre Tu morre Você sabe Não sei porque Você vem pra cima ainda Tá cadê o outro Que agora O outro tá miado Estrangeiros Matadores de noobs É galera Eu criei um clã Eu vou tentar investir nele Eu vou Quando chegar em 10 Pessoas Se chegar em 10 pessoas Antes de 20 dias Eu vou fazer um teste Com o clã Eu não tenho certeza Se vai dar certo E o teste que eu vou fazer Eu vou revelar apenas Pros participantes Então eu vou Eu vou fazer um vídeo Só explicando Sobre esse clã Né Então Não vou dar muitos detalhes aqui E esse ano Acho que eu já falei Lá na Retrospectiva Mas se você não viu Eu vou Voltar com as gameplays Porque Esse celular aqui Tem mais memória Entendeu Aí é melhor E com certeza Tem algum cara Nessa moita Cara Eu tenho certeza absoluta Que tem cara nessa moita Se não tiver Eu vou ficar bravo E o cara Tem que tá de 12 Pra poder Mano Eu fiz um maquio Nessa partida Caraca Que broxante Tá bom então Ai 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 Oh Ah Miser Cadê o gingado Cadê o gingado Gingado ruim Esse seu Ai Não vai dar pra pegar O airdrop Opa Duelo Parece que alguém vai vencer Cara É tão bom Quando você não tem problema Pra vitória Não vai dar pra pegar O cara tá O cara tá moita Véio Tem isso É 50xp sim Eu não vou duplicar Porque eu quero postar rápido Por motivos Pessoais E vamos para a próxima partida Galera Segunda partida Vamos rumo A segunda vitória Do vídeo Eita Sai Tá bom Ah Eu tô bugado Véio Não buga Sai Infeliz Eita Que Que bug do cacete Foi esse Mas eu ainda sobrevivi Toma Mais 25 de dano Agora o cara foge Toma Eita Mentira No céu Tempão Toma Vai se meter com os trobizinhos Que você se ferra E aí Que que eu pego Eu fico com o Sniper AK Ou SMG Não sei Bom galera Eu peguei uma resfriada Aqui logo no começo do ano Sim Fazer o que né Eu fiquei sem postar vídeo Porque Eu tava no Réveillon Ocupadérrimo Tinha visita na minha casa Então Um monte de coisa Contribuiu Sabe Mas tô de volta Como sempre Claro Feliz Firme E forte Com vídeos novos Fresquinhos E bem editados Tô investindo bastante Em edição Galera Como vocês podem ver Aí no começo do vídeo Cara O negócio é difícil Pra fazer Ainda no celular Rapaz É hard Vai Mas merece seu like Merece né Merece Deixa o like aí E no meio Entre as partidas Oh Bazuca Cinco de munição Sete de munição Caraca Bazuca Ai Vamos ganhar de bazuca E carinha Não vou atirar nos caras alagados não Porque eu tô com raiva Desse caras alagados Você atira no cara Não conta dano Mas o cara atira em você Só Pra ele Ele tá Opa Ah O cara Eita Eita Os caras que se caga de medo Tá pronto Eu te nego Eu não tô atirando nenhum Esse cara aqui Que é meu Olha Esposa Mano Qual é a tua Tu acha que eu sou o que Um merda Esqueceu que eu sou estranho O cara tá alagado Cacete Só tem um cara alagado Cacete Eita Eita Bobeou Me pegou o kit Bobeou Você devia ter pegado o kit Quando dava tempo Você foi burro Pra cacete Eu vou esperar os caras se minhar Porque eu tô com Três balas Mas então vou deixar sobrar um Opa Aê garoto E não dropou o kit pra ele Nossa Tanto de bandeira aqui Tá vendo Tá bravo o negócio Eu vou ficar aqui Vou ficar safe Três balas Só posso errar Só posso errar no máximo Uma aí Então Tá bom Mais uma vitória Mais uma vitória Mais uma vitória Então se eu ganhar essa aqui Já vou chegar nas trezentas E a última parte Só vai ser de brinde Mesmo Nunca dá sorte A gente não tem iniciado essa duo Mas valeu Mafia Hunter Tamo junto Mano Cagou legal E vamos falar Vamos falar a verdade Né cara Beleza Aqui a gente tá de doze lendários Então acho que eu vou ficar Naquele matinho Camperando Porque minha tática de ganhar Agora é essa Cara Sério Cês viram aí Que quando eu cheguei em duzentas Eu fiz vinte e oito kills Cada partida eu fiz sete kills Mas eu tô pensando Cara Se eu quero comprar o passe Eu vou Se eu quiser comprar o passe Mais rápido Eu vou ficar camperando Pra poder Ganhar mais XP Certo Porque Aqui eu não me ajudo em nada Mano Eu não tenho passe Só quando você tem o passe As kills se ajudam Entendeu Mas não tenho passe Então vou ficar camperando Pra poder Comprar o passe Mais rápido Falta só dois níveis Quando chegar aí Um próximo mistério semanal Que eu espero Que não seja repetido De novo Aí sim Vai dar pra fazer alguma coisa É Vai dar pra chegar mais rápido Sabe Porque é 400 XP Fora os As tentativas E fora as missões diárias Entendeu Eu tive que ir a ser esse caixa E eu tive uma gripe Filhão Beleza Ai Será que dá pra pegar aquele Ah Não dá não Quem pegar Quem pegar Conseguiu Quem pegar Conseguiu Não vamos pegar mais não Ai Que eu tava falando Ah sim Fala só dois níveis Então Tá dando Eu só vou começar A fazer aquilo de novo Quando tiver o passe Porque aí Vai contar mais XP E etc E etc Ih Rapaz Tentou pegar o ar drop Não Eu vou roubar aqui Nudu Tô nem vendo Eu tô no meio de uma guerra E eu sou A isca Os caras não tretaram Mentira Já tomo Tá Os caras tretaram Beleza Achei que tinha feito Quem será que tá mais meado Ih rapaz Perdeu a balita Perdeu a balita Sai da minha kill Boa garoto Boa garoto Ah não Perdeu a chudão Ah pra vir Bazuca Cara Não Eu não fiquei triste Isso daí foi felicidade Ah moleque Pra vir Bazuca É agora ficou melhor Nossa Uma bandagem me esperando aqui Vamos ganhar de bazuca De novo Mano Sempre que eu pego o bazuca é uma vitória Será que agora é realidade? Vamos esperar Bala atua Tomo Hehe É vitória E o cara ainda perde a bala velho Vamos esperar Vamos esperar Ele não tem mais nada pra pegar mesmo Vou até entrar dentro aqui da casa Tem um shield E um kit Ih maninho Já toma uma Ah vou matar ele no seu Temos a partida com chave de ouro Seis kills Ah eu falei que não ia fazer muita kill né Trezentas wins moleque Vamos pra próxima partida galera Entramos aqui na última partida galera Partida do brinde né Que a gente já alcançou trezentas wins né Fazer o que? Mas tá bom né mano Tô feliz né Agora vamos Vamos umas quatrocentas Um quinhentas Um seiscentas Enfim Ah Eu dei resfriado Mano é tão engraçado Quando os caras se matam Agora quando é você que se mata Contra o cara aí Não piora Quando você tá lá no final da partida né Tá treta no culto Meu cara Vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Aí os dois se matam Puxa vida Quem será que venceu? Oxi O cara tá me dando Não sei que tá Encostando em mim Tá lá né Você último Tá 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 Aí os dois morrem É você Quem ganhou mano Tomara que tenha sido eu E você já tinha feito Umas dez kills O cara ganha O cara é noob O cara É Foi a primeira vitória dele Você foi a primeira kill dele O cara é nível 1 velho Isso me irrita demais Cara Fala isso me irrita Não Ah Vou deixar ali Porque eu quero É ser sniper Tamo safe Mentira que não pegou nele Eu vou esperar alguém aqui Essa bandagem vai ser minha Vamos ficar aqui na camperada Sabe como é né Tchau cara Mais uma Toma Caramba mano Quando eu tô de doze Quando eu tô de sniper aqui Ninguém me segura Tô falando E não tem ninguém vindo Tinha um cara Que tava vindo Mas foi lá pro matinho Será que tem alguém aqui no mato Não Dez pessoas Falta pouco Vamos lá Ah beleza Tirei na parede Mas é só pra dar um susto Ah não Tosse não Pera aí Isso não vai estragar o vídeo Ah beleza Você fica todo paradão Você é inteligente hein Toma Espertão hein Like Bautista Eu li autista Vamos pegar esse kit aqui né Pra ficar mais Corre Mais vida Ah beleza Só perdi um pouco Cadê os caras O barulho de tiro Foi ali Foi ali Agressivo Modo agressivo Ah eu matei Que isso velho Por isso que eu odeio o cara bugado Eu nem vou pra cima dele Sabe Ah o cara tá safe Pegou? Mentira que pegou Mais um tiro nele Ele morre Ah não Os caras vão roubar minha aqui Eu tô sentindo E eu acho que eu vou fazer o seguinte Vem doze Vem doze Ah O cara ele morreu Nem doeu Tá doido Nossa Ele morreu Eu não sei quanto eu quero Nossa Que vitória Péssima Matando todo mundo Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like em vocês Tá falando muito like É Ó Cinco pessoas Derrotadas Obrigado pra quem assistiu até aqui 300 vitórias concluídas Rumo a 400 vitórias E vamos comprar o passe Galera E é Nóis